Meus amigos e amigas, aqui é o vereador Natan, juntamente com o professor Walter, dois pré-candidatos a prefeito e mãe do Rio, mas nós temos um anúncio muito importante para fazer na próxima sexta-feira, às 6 horas da tarde, na Chácara do Seu Alcimandrade. Eu convido você para que participe desse momento de debate político no nosso município. Será um debate muito interessante, né, entre nós e, com certeza, Natan, coisas melhores, uma boa perspectiva para a mãe do Rio irá sair. Com certeza, professor. Algo melhor, espero no Rio. Assim.